A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 47. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Caríssimo irmão, caríssima irmã, celebramos hoje Nossa Senhora de Guadalupe, título de Nossa Senhora que é padroeira principal da América Latina. Ouvimos o evangelho da visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Tendo recebido a visita do anjo, o anjo Gabriel que lhe anunciou que seria a mãe do Salvador. Os padres da igreja dizem assim, Nossa Senhora não podia fazer outra coisa senão subir para o alto. Que coisa forte subir, é claro que é para o alto. Ela foi para as montanhas, porque quem acolhe a palavra de Deus do jeito de Maria só pode buscar aquilo que é de verdade do alto. E ela vai apressadamente para servir, para fazer o bem. É acolhida pela sua prima, naquela bem-aventurança, bem-aventurada aquela que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que foram ditas da parte do Senhor. Como viver essa palavra? Acolher o Senhor que vem ao nosso encontro? A força da sua presença e do seu amor? Experimentar a liberdade que vem de nós colocarmos em prática a palavra do Senhor? Caminhar para o alto, para melhor. Não nivelar a nossa vida, no rodapé do egoísmo, mas buscar os altos sentimentos que são frutos da nossa fé, da nossa esperança, e que se traduzem na caridade vivida. É palavra de vida eterna. Amém.